A caipirinha é um dos produtos brasileiros mais conhecidos e admirados do mercado internacional. A simples combinação de fruta, cachaça, açúcar e gelo resultou numa bebida que se tornou uma verdadeira marca brasileira. Há sete anos nasceu uma nova forma de beber caipirinha. Em uma de suas viagens à Europa, o holandês Dick Berman teve a ideia de fabricar uma caipirinha autêntica e pronta para beber. Assim, em 2004, nasceu a Natural Drinks, desenvolvida em parceria com o brasileiro Ricardo Hermírio de Moraes. Moderna e criativa desde o início, a Natural Drinks montou suas instalações em Colina, no interior de São Paulo, coração da citricultura brasileira. Aqui criamos uma linha de produtos que é a cara do consumidor brasileiro, a Caipi One. Nos sabores limão, maracujá, morango, frutas vermelhas e coco, a Caipi One é uma caipirinha que mistura bebida de qualidade e frutas deliciosas, especialmente selecionadas para garantir o verdadeiro sabor da caipirinha. Com uma embalagem prática, a Caipi One é natural e vem com pedaços de fruta, pronta para o consumo. Em menos de cinco anos, a Caipi One conquistou a região nordeste do estado de São Paulo e o sul de Minas Gerais, como um dos produtos mais consumidos em casas noturnas, festas e lojas de conveniência. Há um ano, a Caipi One está conquistando o mercado internacional. Foi lançada em Portugal e agora está entrando no mercado norte-americano. Hoje, a empresa conta com uma fábrica de 5 mil metros quadrados, com mais de 200 funcionários empenhados em fabricar caipirinha com excelência e qualidade, aprovada pelo Palatar brasileiro. A Caipirinha é parte do patrimônio brasileiro e a Natural Drinks tem o orgulho de colaborar e fazer parte desta cultura que enriquece cada vez mais nosso país.